Gente, olha que coisa maravilhosa ficou esse bico de churis aqui, com esse molinho que eu vou colocar aqui, sensacional. Quer aprender a fazer? Então siga o The Churis aí, fica até o final desse vídeo aí. Hum, olha que coisa maravilhosa, gente, sensacional. Fala, Douglas. Ei, Robinho, beleza? Beleza. Bom, graças a Deus. Quem sabe, você tá felizão, felizão que o videozinho tá estourando lá no TikTok lá? Rapaz, o videozinho do TikTok, ó, fiz assim, ó, boom, estourou, gente. E todos os vídeos que eu coloco, Robinho, no TikTok, coloco aqui no YouTube, dos shorts do YouTube. É, os shorts é o rivalzinho ali, né? É o rival, vamos colocar aí, ó. E o vídeo que eu fiz lá, ainda não fiz um vídeo no YouTube pra ele, não. Não vamos fazer. É mesmo? É uma linguiça recheada com queijo. Galera, amou essa linguiça, nós vamos fazer um vídeo desse aí, ó, e colocar aqui no YouTube também. É verdade, então... Mas, pra hoje, Robinho, eu preparei um churrasquinho top de linha e muito fácil de fazer. É mesmo? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver se acerto o que você tem hoje aqui. Bom, esse aqui, né, é o nosso querido e maravilhoso e idolatrado, salve, 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 molinho, chimichurri. Ó, e tem vídeo aqui ensinando essa receita aqui, tá? Que nós, antigamente, quando começamos o canal, nós chamava Chime de Churras, né? Chime de Churras. Chama pelo nome verdade, né? O time Churras, o time de Churras. Quando a gente fez mil inscritos, a gente fez um vídeo... Lá em 2020 ainda, né? Comemorando os mil. É. Agora nós já passamos de um milhão, quanto tempo, hein? Quem sabe, né? Ó, molinho sensacional. Quer aprender a fazer? Já vai lá no card, lá, aperta lá e assiste. Tem dois vídeos ensinando a fazer esse molho aqui. Esse povo aí, eles digitam no YouTube lá, Chime de Churras, o primeiro vídeo que aparece dos canalzão grande lá, eles assinam, eles assistem o nosso, não. Mas ajuda a gente aqui, ajuda a gente aqui, a galera vai ajudar a gente aí. E hoje também, Robinho, olha aqui, ó. Um queijinho também aqui, ó, queijinho mussarela, mais barato. Ó, ó, ó a Meg. E adora a Meg latino. A Meg tá, tá com fome. Eu uso mussarela. É, tá com fome eu também. Eu uso mussarela, Robinho, por quê? Porque é um pouquinho mais barato, né? Tá joia? Aqui, a carne de qualidade. Dá uma olhada nessa carne aqui. O Robinho já até conhece as carnes, tanto que ele grava comigo. Sim, esse aí é o chorizo. Esse aqui é o chorizo, mesmo que... Contra filé sem gosto, Robinho. Vife de chorizo. Precoce do frigorífico Arcos. Ó, eu vou precisar de um espeto. Tá joia? Hoje é simples o emendor. É simples. Um espeto, um molinho, chimichurri. E você tá virando preguiçoso, hein, mano? Porque, olha, o chimichurri já tá pronto. Tá pronto. O que você já comprou pronto. Na padaria eu comprei também. A carne vem a vaca. Já vem a vaca. Tirei ali. Bom, só faltou o espeto da Rotary aqui. Robinho, o espeto da Rotary é o seguinte. Eu fiz essa mesma receita aqui e tá lá no Reus, no Instagram. Já tá bombando, hein? Então a galera já vai lá, aperta o Instagram, a roupa de churras e assiste esse vídeo aqui sensacional também. Galera, pra começar, eu gosto de fazer coisa fácil. É, percebi, né? Fácil. Fui lá e comprei na padaria o queijo já prontinho já. Tá dando facinho. Porque assim, aqui a gente ensina a fazer a receita. Comprar é fácil. Você vai lá e compra lá. Ainda mais com as qualidades dessas carnes, hein? Ó, como eu vou espetar no espeto, Robinho, eu corto dois dedos aqui, tá bom? Pra você? Beleza, ó. Olha que espetáculo. Muito legal, né, Robinho? Show de bom. Então o que a gente vai fazer agora, ó. Três pedaços pra mim e pra você. Fechou? Fechou. Então beleza, então. A galera que tem família grande aí, né? E ó, e o povo... Não, não. E vamos falar sério. Um pedaço desse aqui, pensa que é pouco, pra uma pessoa dá, tá? Robinho, assim, a gente faz evento, porque eu faço eventos, né? Se alguém quiser me contratar aí, né? Da região aqui de Curitiba. Inclusive, tá bombando, né, Dom? Tá bombando. Deixei uma metropolitana aqui, ó. Pode mandar mensagem aí que eu vou na sua casa aí pra fazer aquele evento. A gente coloca 400 ou 500 gramas por pessoa, Robinho. Porque eu gosto que também, né? Não pode fartar, né? Então um filé desse aqui, ó. Ah, aqui deve ter umas 250 gramas, né? Tá na média. Isso que dá pra gente, né? Show de bola, né? Então vamos lá, então. Ó, o que eu faço? Vou separar aqui o espeto, tá? Cuidado pra não espetar a mão. Vem aqui, mede certinho aqui, ó. Vem com o outro aqui, ó. A gordurinha é sempre pra fora, tá? O que eu vou fazer agora? Cara, Robinho, como eu tô fazendo alguns eventos e tal, muita gente me perguntou como que eu faço umas carnes dessas aí, ó. Eu coloco o sal antes, coloco o sal depois. A carne vai ficar salgada. Galera, é muito fácil de fazer. Você pega um sal de parrilha, né? E tem a questão do se passa azeite, se não passa azeite, né? Isso, pode ser também, não tem problema. Mas essa carne já tem bastante gordura, né? Fala também aqui, ó. Então ela aqui também, a gente pode passar o azeite também, sem problema. Ó, esse sal aqui é um sal de parrilha, tá? O que é sal de parrilha? Ele não é o sal grosso e também não é o sal fino. Ele é o entrefino. Entrefino. Sabe? Eu gosto muito de sal aqui. Então como o Robinho lembrou do nosso querido azeite... E esse sal aqui, gente, da Soweto, é sensacional. Esse é com alho. E esse aqui já é com alho, ó. É. Ó, o pessoal acha que não dá diferença, um salzinho assim que já vem temperado. Dá uma diferença, né? Tem com alho, tem com chimichurri, tem aquele com ervas finas. É verdade. Então tem bastante opção, né? Então, o Robinho lembrou do azeite. O que vamos fazer, ó? O azeitinho. O que ele serve, Robinho? Vai falando aí pra galera. O azeite é só pra segurar o sal na carne, gente. Na hora que você coloca ali, fica, cara. Mantenha o sal na carne, só pra isso. Essa peca aqui o alho. Pode ver que tá caindo o alho aqui, tá vendo? A galera tá conseguindo enxergar aí. Ó, bem pertinho pra você aí. Bem pertinho, o alho vai caindo. E o dosador, ó lá, ó. Tem o dosador, tá? Ele cai certinho, ó, o dosador aqui, ó. Ele cai já a quantidade já necessária também para o nosso lezão. Aí, mas tá bonito aqui, hein? Gente, tá me dando água na boca só de fazer essa receita aqui. Tá joia? Porque eu tô lembrando da receita que eu já fiz lá no Instagram. E a mesma receita aí ficou maravilhosa. Robinho? Bom bolo lá também. Bom bolo também. Agora, prazer, Robinho. Olha aqui, vem aqui comigo. Show de bola. Olha aqui, esse que tá top, gente. Vamos deixar cinco minutinhos de cada lado, Robinho. É rapidinho. É rapidinho assim. Cinco minutinhos de cada lado. Não tem problema ficar curvadinho assim. Porque a hora que a gente vira do outro lado, o que ele faz? Ele descurva. Ele descurva. Vamos só filmar, vamos só filmar ele ali na churrasqueira, né, Dom? É isso aí. E aí, pessoal? Passados cinco minutinhos, ó. Já tá na hora de virar, hein? Oi, Adolfo. Tá douradinho, hein? Já tá douradinho, borbulhando ali, né? Então agora vamos deixar mais cinco minutinhos, Robinho. Deu aquela envergadinha que você falou, hein? Agora vai virar o contrário agora. A hora que der quatro minutinhos, Robinho, nós vamos cobrir o queijo pra deixar um minutinho que a gente vai ter que ter dentro ali, né? Hum, delícia. Carne, queijo, chimichurri. Não tem como derrota. Agora é só colocar um queijinho aqui, ó. Em cima da carne. É muito fácil de fazer. Um churrasco gourmet. Tá, Robinho? Isso é bom. Eu já até sei o que você vai fazer depois, Robinho. Eu tô ligado. E você lá na sua casa. Você faz uma moral com os seus convidados. Olha aqui, ó. Olha o carinho no queijinho lá. Então um minutinho que já derrete e tá pronto a nossa carne. Aqui na churrasqueira, né? Porque depois tem o nosso querido chimichurri. Gente, olha que coisa maravilhosa. E com esse bico de churriso aqui, ó. Com esse molhinho que eu vou colocar aqui, ó. Sensacional. Aí, Robinho, ó. Agora é só colocar esse chimichurri aqui em cima aqui, ó. Eu vou colocar mais um pouquinho, porque, ó. Esse aqui é um sucesso. Sucesso sem medida, Robinho. Bombou. Bombou isso, hein? Bombou, gente. O que eu vou fazer agora? Não é melhor hora, Robinho. De experimentar, né? Vamos experimentar? Bora, vamos comer. Vamos lá. Você quer experimentar ou não? Claro. Vamos, então. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Carne no espeto, bife de churriso. Muitas vezes a galera faz o quê? Fraldinha, né, Robinho? Fraldinha no espeto, alcatra no espeto. Mas bife de churriso é aqui no de chuva, hein? Churriso, você sabe, que é uma carne argentina. E o chimichurri também é argentino, né? É verdade. Então vamos comer, né? Vamos lá? Maravilhoso. Vem comigo. Olha aqui. Ó. Gente. Sem palavras. O que é, Robinho? Ó, mas... Então vamos lá. Que pergunta, Douglas. É claro que eu quero... Olha aí, rapaz. Que queijinho. Manda uma aqui pra nós aqui, ó. Olha aí, gente. Olha aí, só de pertinho pra vocês, ó. Hum, vamos ver, vamos ver. Vai lá. Hum... Gente, um churrasco fácil de fazer. Um churrasco gourmet, fácil de fazer. O qual você vai, ó, vai agradar seus parentes, seus amigos, seus familiares. Ó, jóia. Quero agradecer a galera que veio conosco aqui, ó, até agora, tá? Aqueles que já estão inscritos, Deus abençoe. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Já passe pra frente esse vídeo aqui, ó. E com essa imagem aqui, ó, olha aqui, muito churrasco pra vocês. Tchau, galera. Deus abençoe, tchau, tchau. Fica com Deus. Hum, gente, espetáculo.